Você vai cantar mais um ano para o Brasil inteiro, Cleiton Aguiar cantando. Gosto de leite, frutinho, perno assado, Requeijão, queijão ralado, Comelado de engenho. Lá sempre tem a boa pinga de alambique, E um bom prato é costelinha com tutu. Mas eu prefiro um frango bem temperado, Milho verde afogado com quiabo e andor. Então eu pergunto, moço, Me responda, por favor, o que sou? Será que você sabe de qual estado eu sou? Então eu pergunto, moço, Me responda, por favor, o que sou? Será que você sabe de qual estado eu sou? Sou lá de onde desconfia e pouco fala, Chapô de palha e botina é tradição. Em nossas festas sempre se dança catira, Come galinha, caipira, temperada no açafrão. E pra merenda tem biscoito na peneira, Bolo de mandioca e broa de fubá. E no quintal tem namoro e muito beijo, Fogueira rasna pé, Então e pão de queijos? Então eu pergunto, moço, Me responda, por favor, o que sou? Será que você sabe de qual estado eu sou? Então eu pergunto, com Cleita Guiá no palco, eu encerro o programa Edelson Moura na TV. Você sabe de qual estado eu sou? Agradecendo ao povo do Brasil, Marcelo José, Carminha, Ednil Doviana, José Voitchumas, Léo Gide Pádua, Luzia de Paula, nossa deputada, Ricardo Doronha, Chico Jardim, Macho Velho, Marina. Tchau Brasil, obrigado a todos e até domingo que vem com mais um programa Edelson Moura na TV. A humildade em cada rosto é estampada, Se é dono de boiada, só diz que tem um boi, Mas pra votar o canterrâneo na carreira, É só rolar o queijo e ele despenca na batera. Então eu pergunto, moço, Me responda, por favor, o que sou? Será que você sabe de qual estado eu sou? Então eu pergunto, moço, Me responda, por favor, o que sou? Será que você sabe de qual estado eu sou? Eu nunca vi mineiro rastar dinheiro, Se é banqueiro diz que é só remediado, A sutileza é o que ele sempre busca, Às vezes anda de fusca, mas tem carro importado, A humildade em cada rosto é estampada, Se é dono de boiada, só diz que tem um boi, Mas pra votar o canterrâneo na carreira, É só rolar o queijo e ele despenca na batera. Então eu pergunto, moço, Me responda, por favor, o que sou? Será que você sabe de qual estado eu sou? Então eu pergunto, moço, Me responda, por favor, o que sou? Será que você sabe de qual estado eu sou? Então eu pergunto, moço, Me responda, por favor, o que você sabe de qual estado eu sou? Então eu pergunto, moço, Me responda, por favor, o que sou?